É, já fazem 10 anos que eu monto miniaturas de caminhão, muitas espalhadas pelo Brasil, muitas que apareceram aqui pelo canal, mas afinal, depois de tudo esse tempo, quais são as piores miniaturas que eu já montei? Eu fiz uma seleção com as 7 piores que eu já montei durante todo esse trajeto e eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. É, isso aí, galera, beleza? Kuzi Minitrex na área novamente com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo aí as piores miniaturas que eu já montei. Nunca fiz esse título até hoje e eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com algumas que eu vou mostrar aqui. Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais, valeu! A primeira miniatura aqui do vídeo, das piores que eu já montei, sem sombra de dúvidas, é esse Asilo Trucado. Ele tá bem bonitinho, bem montado pela época, inclusive as fotos que estão aparecendo estão com uma qualidade um pouco ruim porque foi mais de 8 anos atrás que foi montado. Mas enfim, esse Asilo teve um grande problema, eu fiz ele todo a pedido do cliente, dono de uma empresa e de uma frota de caminhões. Fiz os bigodinhos, o parasol, o espelho, do jeito que ele queria. E na época não tinha recorte a laser e nem peças em 3D ou resina, era tudo feito à mão, dava bastante trabalho. Depois de finalizado essa miniatura a gosto e pedido do cliente, aliás, foi a primeira miniatura encomenda que eu fiz em toda a história, o rapaz simplesmente sumiu, desapareceu, não me respondeu mais, chegou a me bloquear. E eu fiquei no prejuízo com essa miniatura alguns meses parado em minha casa até que consegui vender para um amigo meu, o Bresola, que é bem antigo aqui no canal, quem é das antigas vai lembrar. Então essa miniatura eu passei pra frente pra ele por um precinho bem barato que eu já não aguentava mais ver ela na minha frente. E pra mim foi uma das piores miniaturas porque eu só perdi tempo com ela, essa miniatura aí fez eu quebrar a cabeça pra montar ela tudo em vão. Fiquei no prejuízo, mas enfim, essa aí foi a primeira da história e por isso que eu olho pra ela até hoje e me arrependo de ter montado essa miniatura. E foi uma das piores miniaturas que eu já montei até hoje. A próxima miniatura do vídeo aqui é essa 113, 143M, mas eu ia transformar ela pra 113. Então ela é top line 4x2, uma miniatura cara da Italerie, importada da Itália. Inclusive eu fiz o vídeo unboxing abrindo aqui e mostrei pra vocês como é que era. Na época era novidade essas miniaturas aí, eram poucos que tinham acesso porque eram miniaturas caras e importadas. Então ela vinha aí com todos os detalhes separados, grade e adesivo. Bom, acho que você já conhece. E muita gente eu acho que nem deveria lembrar que eu já montei essa Italerie aí, como é bem antiga aqui no canal, né? Que eu já mostrei pra vocês. Então ela vinha ali tudo separadinho, peça por peça. Italerie não é fácil, não é qualquer um que monta. Então ali era depois de pronto já, né? Já tava ali toda montadinha, vermelha. Só que tem um problema da Italerie aí, né? O pior problema de todos foi a pintura, mas eu também errei bastante, foi nos vidros aí. Inventei de botar uma película nos vidros e os vidros ficaram com as bolhas por dentro, ficou coisa mais feia. Inclusive reagiu com a cola que eu passei por dentro, ficou muito ruim. A pintura dessa cabine ficou uma casca de laranja, com a casca de laranja. Porque o plástico do plástico modelismo tem que trabalhar bem ali antes de pintar. Senão ele fica bem rugoso, fica como se tivesse uns pelos na pintura. É bem estranho o plástico do plástico modelismo. Aí depois ali também tem a parte da grade, né? Tirava ali, foi tudo pintado de canetão, mano. Caneto permanente. Essas partes pretas aí, a parte do radiador. Foi tudo feito caseiro. Essa miniatura eu fiz ela meio que na pressa. Não caprichei, ficou muito ruim. Inclusive a interna nem aparecia, né? Tem a parte do motor. A parte do motor foi onde eu mais caprichei. Fiz todos os detalhes, pintura separadinha. Entre preto, cromado e o verde ali da caixa. Os pneus atrás ali, os rodados duplos. Parecia que ia ser uma 113 de sucesso. Ia ficar bem montadinha e tal. Só que o pior aconteceu, né, mano? Infelizmente, acabei derrubando essa 113 no chão. E olha só, ela virou em pedaço aí, mano. Eu bem queria que fosse fake esse vídeo, mas não era, mano. Eu realmente derrubei essa 113 no chão e acabei desanimando. Virou em pedaço, descolou tudo. Caiu o vidro ali, como vocês podem ver. Caiu o parasol. Aí tem mais alguns detalhes ali que eu já tinha feito, que acabou quebrando também. A parte de trás da cabine ali, ó. Descolou. Virou num guede, mano. Cê tá doido, mano. Essa aí foi só prejuízo. E pra piorar também, depois de passados uns dias, a pintura da casca de laranja ali acabou piorando. Ficou mais grossa. Aí depois ali eu tinha recém pré-montado ali, colado as pecinhas pra ver como é que ia ficar. Mas não ficou tão boa. Inclusive, essa 113 aí eu vendi pro parceiro Comioto. Ele veio buscar aqui em casa, inclusive, né? E essa aí, a 113 agora aí virou azul. Agora ela é azul, como vocês podem ver na tela. Tá bem mais realista. E ele reformou a 113 e agora ficou bem melhor e mais bonito do que tava antigamente aí com a pata chocada que eu fiz, né? Essa miniatura aqui, eu acho que vocês já viram também quando eu mostrei todas as miniaturas que eu montei. Que é esse VM aqui do Bresola, né? O meu parceiro Bresola, das antigas, fez uma encomenda comigo desse VM na cabine simples. Ele queria um VM na cabine simples e eu acabei montando esse VM aqui no baú pra ele. Só que tem um problema, esse VM aqui, ele foi feito na pressa. Inclusive, pelo próprio Bresola, eu lembro que nas antigas ele não tinha muita calma e muita paciência. Ele queria porque queria o negócio pronto. Esse VM eu fiz um detalhe no vidro na janela dele. Eu botei aquelas telinhas de borracha, né? Que na época era até legal. A gente via os caminhões de empresa e tal. Eu acabei fazendo esse diferencial. Eu recortei o vidro e fiz a telinha. A cabine simples ficou muito careca. Ali ficou cortada. A roda da frente era a roda de imã, mano. E esse VM aí ficou todo errado, velho. Você tá doido. Sem falar desse baú aí. Esse baú aí também foi feito com um pedaço de papelão na lateral. E esse VM aí foi feito na correria, mano. Esse VM até hoje... Não sei como que eu montei esse VM até hoje, mano. Só a parte traseira ali que tem o Coringa ali que não fui eu que fiz. Foi ele que adesivou. Mas, enfim. Foi só assim pra achar algumas fotos dele e das antigas, né? Esse VM também foi montado aí quase nove anos atrás. Faz bastante tempo. É uma miniatura bem antiga. E a cabine dá pra ver que a cabine é bem esquisita, né? A cabine simples ali parece que é meio careca, mano. É meio esquisito esse VM aí. Ficou muito errado. Pra mim é uma das piores miniaturas que eu já montei até hoje. Inclusive por conta do cliente, né? O cliente me apressou e eu fiz o que fiz e ficou desse jeito aí, mano. Você tá doido. Esse Volvo FM aqui, muita gente vai ficar surpreso. Mas é uma das piores miniaturas que eu já montei em toda a história. Por conta da pintura e do mau trabalho que eu fiz nele. Os tutoriais, os vídeos que eu fiz dele explodiram de visualizações. Porém, esse FM aqui, depois do passar do tempo, pela mau customização, ele acabou perdendo sua tinta. Como vocês podem ver aí nas imagens. Inclusive tem até um vídeo ali da antena PX que eu usei ele de exemplo. Até a antena PX acabou quebrando, entortando ali. Virou num guede. Esse FM, inclusive, eu derrubei ele no chão. Caiu, quebrou o teto solar lá em cima, o maxiclima, aliás. Quebrou o degrau do lado. A pintura, mano, a pintura parecia pintada de tinta guache. Era um verde fosco. E no fundo ali, eu acho que eu não passei nem em primer, mano. Então, qualquer descascadinho já parecia a cor original vermelha. Sem falar na caçamba. A caçamba também, né, mano. A caçamba ali, só de encostar o dedo, já descascava. Inclusive, esse FM aí, cada vez que eu postava um vídeo falando dele, muita gente me chamava querendo comprar ele, mano. Eu não sei o que tinha nesse FM, cara. Mas muita, muita gente queria porque queria me comprar. E eu não vendi porque eu sabia que tinha esses defeitos aí. E o pessoal ia ficar com essa naba aí. Tanto que eu tenho esse FM até hoje, mano. Ele tá até hoje aqui, tudo jogado, tudo quebrado. O bom é que esse FM é uma miniatura barata. Inclusive, aqui na minha cidade, você acha por 15 reais, 14. Ele trocadinho assim, sem carreta. Então, é uma miniatura assim que eu não perdi tanto dinheiro montando ela. Mas dá dó, né, mano. Porque foi feito o tutorial. Na época, ficou bem lisinho, bem montadinho. Porém, eu acho que por conta do tempo aqui no sul, tá sempre nublado e tal. Pra pintar mais rápido, eu acabei aplicando verde direto. E ficou virado no jam isso daí. Ficou tudo descascado. Acabei derrubando. Virou, nossa, mano. Virou numa panqueca. Esse FM aí não ficou tão bem montado. Se tivesse ficado bem montado, tava inteiro até hoje, né. Mas, infelizmente, tá aí o FM. Não é uma das melhores miniaturas. É uma das piores que eu já montei. Esse projeto aqui tinha tudo pra ficar bom. Porém, ele foi muito mal executado. Que é o acelinho trucado. O famoso acelinho do Baço Frutas. Na época, o Baço tinha feito esse pedido. Pra mim, fazer um acelo, né. Um pedido e um desafio pra mim fazer um acelo. Que era o sonho dele nas antigas, né. Ter um acelo na carretinha dois eixos. Que era uma loucura. Então, eu aceitei esse desafio e comecei a montar. Porém, ele foi muito mal executado. Com peças de carreta 132. Como vocês podem ver, o molejo ficou horrível. Muito mal feito o molejo. Olha só, tudo errado. Não dá nem pra acreditar que fui eu que montei isso daí. Eu vejo isso, olho pra isso até hoje e penso. Nossa, mano. Mas fui eu que fiz esses grampos aí. Tudo errado. E acontece que como essa carreta tem medidas aí pra 132. As rodas ficavam muito pra fora. Muito espaçadas. Ficava muito feio. Aí, depois de pintado. O baú adesivado. Ficou bonitinho até. Eu até levei pra um parceiro meu que trabalha com adesivo. Fazer o adesivamento desse baú. Então, o adesivo ficou impecável no MDF. Ficou liso. Sem nenhuma bolha. Ficou um baú. Show de bola. Era só botar a geladeira ali e terminar de montar. Mas acontece que esse acelo foi se perdendo. Eu fui desanimando dele. Quando um projeto eu vejo que já não dá certo. Eu acabo desanimando e não perco mais o tempo em cima, mano. E como o Basti também já não tinha me cobrado mais. Achei que ele já tinha esquecido. Acabou se perdendo esse acelo aí. Inclusive, ele acabou mofando o chassi. Como vocês podem ver. Criou bastante mofo. Essa parte da carreta aí já nem dava pra usar mais, né, mano. Ficou tudo errado. E pra piorar o acelinho ainda com a mudança da minha casa aqui que eu acabei fazendo a reforma. Ele acabou caindo no chão. Quebrou. Soltou peça. Então piorou mais ainda. Se eu tinha alguma chance de reformar. Piorou. Porque daí agora, depois da queda dele. Caindo e perdendo algumas peças. Pra refazer tudo de novo. E assim é um sacrifício. Então por isso que o acelo do Basti foi uma das piores miniaturas que eu montei até hoje. Eu teria que ter montado ele com peças sobre medida. Pra um 24 o acelo. E não com retalhos de um 32. Que fica muito feio. Pra montar essa carreta aí. E acabou se perdendo no tempo. E até hoje eu tenho ela guardada aqui, inclusive. E muita gente também pensa em comprar de mim. Mas eu não vou vender isso aí. Porque tá muito feio. A próxima miniatura do vídeo você vai pensar. Ué, Kuzi? Mas essa é exatamente. A Scania Sólido aí. A penúltima miniatura do vídeo. É uma das piores que eu já montei. Uma miniatura que eu vejo foto. Não me animo de ter montado ela até hoje. Vocês podem ver que ficou torto o eixo dianteiro, inclusive. É uma miniatura bem chata e difícil de montar. Porque é ferro puro, mano. Isso aí é ferro grosso, puro. Pra montar isso aí é um sacrifício. Inclusive, todas as peças dessa minha Scania aí. Elas vieram todas coladas, mano. Tudo tinha que tá quebrando ali com estilete. E pra botar de volta era só colando. Então, olhando em vídeo, assim. Ela tava bonitinha, rodando baixo e tal, né. Inclusive, eu fiz com peças 3D ali. Mas não ficou bacana, mano. Inclusive, o teto dela parece uma caixa d'água. Eu não me animei muito. A parte do ar ali ficou muito pequenininho. Não ficou muito na proporção certa. Então, por ser uma das primeiras sólidos, baixa aí. Que foi montada, né. Na época. Eu não gostei muito dela, mano. Infelizmente, essa miniatura aí tá no ranking de uma das piores que eu já montei. Se vocês olharem o ar ali, o ar ali tá bem pequenininho. Tá bem curto. Não tá muito realista. Agora, se cortar, por exemplo. Da parte do defletor pra frente. Dá pra dar uma salvada. Mas ali na parte final já tava meio que arranhando pra rodar. A roda já tava pegando nos ferros ali, nos suportes. Essa miniatura aí já não tava me agradando mais. Então, por isso que essa Scania da Sólido aí. Pra mim, foi uma das piores que eu já montei até hoje. Teve muito defeito. Eu nunca tinha montado uma dessas, inclusive. Mas a única parte que me agradava era a interna, né. Essa porta cheia de adesivo que eu montei. O banco baixo. Ali, o volante baixo. Essa aí chamou bastante atenção por conta da interna. O pessoal gostou bastante. Mas agora, de resto, mano. Uma montagem pra fazer a pintura dessas sólidos aí. Bem complicada. Bom, e pra finalizar o vídeo aí com a pior de todas. É o FHzinho da Sólido aí, né, mano. O FH da Sólido aí que eu acabei estragando com ele. Ele já vem com defeito de fábrica, que é a porta que não fecha. Essa miniatura aí vem com defeito enorme. Inclusive, até as últimas brancas aí tem gente falando que não foi consertado, mano. Que a porta, mesmo assim, não tá fechando. E esse FH, então, eu tive a brilhante ideia de rebaixar ele no limite, no máximo. Só que eu acabei estragando, né. Então, conforme já foi postado vários vídeos aí no canal, acabei tirando o bigodinho pra baixar mais. Essa era a minha ideia, né. Sentar à frente no chão. Então, eu acabei cortando a caixa de roda ali, ó. Acabei cortando, tirando. Olha o tamanho desses ferros, mano. Acabei gastando meus discos aqui da Zetifica. Eram uns metal enorme, velho. Cê tá doido, mano. Era muito pedaço de ferro. Eu tinha medo de cortar isso aí com disco. De quebrar o disco. Acabava me machucando. Essa miniatura aí foi bem perigosa de montar. E olha só a altura que ficou à frente. Parece legal, né. Inclusive, na vida real, hoje em dia, tem caminhão que roda nessa altura aí. Mas olha só o buracão que ficou na entrada da escada ali. Ficou muito feio, mano. Ficou horrível demais, mano. Essa parte da porta ali. E foi por isso que esse FH da Sólido aí, eu acabei vendendo ele a quase 200 reais mais barato do que eu paguei, mano. Essa miniatura eu tinha pagado uns quase 600 pila. Eu vendi por uns 300 e pouco, velho. Vendi muito barato essa miniatura aí. Inclusive, com as rodas 3D eu mandei junto, velho. Só pra me livrar que eu já não aguentava ver ela na minha frente. Inclusive, essa porta aí que não fechava me dava muita agonia. Mesmo original, né. Não foi por conta que eu rebaixei. Essa porta aí não fechava de jeito nenhum. E o pior ainda era abrir essa porta e ver a roda ali pra cima, ali sem o trabalho da caixa de roda. Com aquele buracão que eu abri, eu acabei estragando essa Sólido aí. E por isso, pra mim, foi uma miniatura que eu só perdi dinheiro, estraguei. E foi uma das piores que eu já montei até hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí com as 7 piores miniaturas que eu já montei até hoje. Que só de olhar a foto ou os vídeos já me dá um desgosto. Mas enfim, em breve eu vou trazer as 10 melhores, as mais tops que eu já montei. Espero que vocês curtam também. Beleza? Vou nessa e até a próxima. Tudo de bom. E aí, cujo mini-truck. Tesouro da favela.